Só nós dois é que sabemos O quanto nos queremos mais Só nós dois é que sabemos Só nós dois Este amor O amor acontece No pé de lixo e só um Abraça, beija Em costa teu peito ao meu Eu sei que vai saber Quem ser minha Eu sei teu Que fala não e não me pensa O não nos importa O nosso amor já começa Lá dentro da nossa porta Lá dentro da nossa porta Lá dentro da nossa porta Só nós dois compreendemos O calor nos nossos beijos Só nós dois é que sofrimos A perdura dos desejos Vamos viver o presente Tal e qual a vida não está O presente é bom de tudo Sou de um chão O que será Não abraça, beija E coja o teu peito ao meu Esquece que vais na rua Vem ser minha Que fala não e não me pensa O não nos importa O nosso amor já começa Lá dentro da nossa porta 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 Porque agora vamos fazer o sorteio Porque agora vamos fazer o sorteio Porque agora vamos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio Vamos fazer o sorteio Já toda a gente tem as senhas Então vamos lá Vamos lá Espera aí Nada na mão Nada na manha Então essa é a senha número 108 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 Muita atenção, vamos surtear outra vez. Nada na mão, nada na manga. Mostre lá. 108, uma salva de palmas. Eu é que sou lentejano, mas ela que demorou a chegar aqui. Ah, é uma lentejana também. Não sei qual era. O almoço foi entregue ao 108. Pronto. Olha, não sei. Quer que eu faça o quê? Quer que eu faça o almoço para si? É só um, então? O próximo barro vem outra vez, saia e pode ser que lhe vos caia a vocês. Você tem que ir. A lentejana é a verdade, não tem que voltar. Então pega você. Para mais uma? Vai! Você pode terminar o mundo E não vai achar ninguém do que eu E não vai achar ninguém do que eu faço. Coração da ponta cabeça Não entende como se perdeu E não vai achar ninguém do que eu faço. Eu tenho uma sensação que já tem medo E não vai achar ninguém do que eu faço. Oh! Você pode reivindar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração na risco da cabeça Não entende como se perdeu Tenho a sensação de estar de medo Vou nascer ao lugar onde eu me entrego Sinto que também está sofreu A mesma saudade do mesmo óleo Eu confio que você não me ama Eu confio que você não me ama Eu confio que se os sonhos ao chão Só por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Teu desejo Sou eu Acredito Toda a briga de amor É assim Epa! Beijinhos para esta pausa Tieto e a tinei Deus é! Têm saudades vossas! Que a paixão não morreu Por que você não me ama Eu confio que você não me ama E se os sonhos não chamam por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o sinto e o sinto sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Toda briga de amor é assim Pois é Vamos lá, pode ser Nós, anos, coentos e sal Também se faz com o lejo Este começo é o final Nasceu no mais valentejo Depois dos anos pensados E com a água a beber Corta-se o pão aos bocados Está pronto a pão chover É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a comer O entusiasmo O entusiasmo É água a comer Dá pouco trabalho E fácil fazer É fácil fazer Dá pouco trabalho É água a comer O entusiasmo 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 Dá pouco trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, dá pouco trabalho É água para ver, coelho de cigarro Coelho de humildade, água para ver Dá pouco trabalho e é fácil fazer Água já saiu, meu! Recordo quando era moço Antes de ir para o trabalho Comer ao pequeno almoço Uma boa assordadada Já meus avós me diziam A força em que a assordadada Todos os dias comiam E destinos estão cá É fácil fazer, dá pouco trabalho É água para ver, coelho de kings Coelho de therapy, água para ver Dá pouco trabalho e é fácil fazer É fácil fazer, tá pouco trabalho É água para ver, coelho deauthor Coentro-ciais, coentro-ciais, é água a comer, tá bom do trabalho, é fácil fazer. Vamos lá! Feliz Natal! Agora quero ouvir! É fácil fazer, tá bom do trabalho, é água a comer, coentro-ciais! Coentro-ciais, coentro-ciais, é água a comer, tá bom do trabalho, é fácil fazer. É fácil fazer, tá bom do trabalho, é água a comer, coentro-ciais, 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 e água a comer, tá bom do trabalho, é fácil fazer. Vamos! Fala, surda! Tive lá a olべia há pouco tempo, tive em Serpa! O que é isso? Você bate meu coração Você bate meu coração O senhor quer um tango? Já vai o tango Eu toco o tango Por favor, pra cima Você bate meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sonar então Que cachorra Vou ver assim pra cada esquema Que solteira Você bate meu coração Ai meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sonar então Que safadora Vou ver assim pra cada esquema Que solteira Eu não falo de ninguém E para a guarda da cor Você bate o outro e meia Se o carro não acabou Se tem a força Se traver Quando eu passo o tremor Tô na vida de solteiro Esperando o meu calor Você bate meu coração Você bate meu coração Mas meu amor não tem problema Não, não Agora vai sonar então Que safadora Vou ver assim na cada esquema Que solteira Eu não guardo de ninguém Se parar, guarda, jantou Você passa em cumprimento Nosso caso acabou Minha força foi meu Deus Quando eu faço o demor Tô na vida de seu peso Esperando o meu calor Você partiu meu coração A meu coração Mas pelo amor não tem problema Não, não Agora vai sonhar então Que safadona Um pedacinho pra cada cheiro Atenção, um pedacinho Vem meu coração Você partiu meu coração Mas pelo amor não tem problema Não, não, não Agora vai sonhar então Que safadona Um pedacinho pra cada cheiro Alça, alça Assim você mata Vem, vem, vem Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você mata Ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Opa Beijinhos, bebê, saudades tuas Bora Sábado Sábado Na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Com a encoragem comecei a falar Nossa, nossa Assim você mata Ai, ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você mata Ai, ai, eu te peço Ai, ai, eu te peço Ai, eu te peço Você vai ver Nossa, nossa Assim você mata Ai, eu te peço Ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você mata Ai, eu te peço Ai, eu te peço Nossa, nossa Assim você mata Ai, eu te peço Ai, eu te peço Ai, eu te peço Delícia, delícia Assim você mata Ai, eu te peço Ai, eu te peço Golza! Boa tarde, eu sou a... Só a... Boa tarde, eu te peço Aham, eu não lembro agora. Um, dois, um, dois, um, dois, um, faz choro, agora chegou a hora de manter a perna. É hoje? É hoje? É hoje? É hoje? Amém. 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 Eu quero! Amém. 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 E aí está o tanganho. Aí é o tanganho, o tango. Onde é que está o homem do tango? Não me diga que ele não foi dançado. Onde é que eu sou? Vai ser castigado. Exatamente, cartão vermelho. Agora vou aqui tocar e cantar uma música que eu gosto muito. Mas para isso nós precisamos atravessar um rio para o outro lado. É verdade. Vamos até ao Campo Pequeno. É uma história que muitos de vocês devem lembrar. Já não aconteceu assim há tantos anos. Então vamos lá. Nos meus olhos à tristeza Não recordar Esta tarde, má sorte A boa morte Não recordar Jumbo ver em cada rosto A brindar a triste emoção A felicidade A felicidade Vai chegar no meu coração Tudo bom Tudo bom A saudade E chorar A saudade 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 Obrigada Obrigado Tudo bom Acho que é em Marro Mas é um domingo, não é uma quinta Olha Eu ainda não preciso Este Passou para o meu tempo Para o Rui em Tua Orasse Não, mas foi a Lenita Gentil Que fez Leonita Gentil Era o namorado dela Vamos lá Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas, também Não vale a pena Viver e correr atrás E tentando de prestar valor Eu sei Que a gente não vai dar um coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Que se nada não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Obrigado Que se nada não te ama Ele só me faz sofrer Obrigado Para não, bebê Eu sei Não é fácil Não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas, também Não vale a pena Viver e correr atrás Que se nada não, bebê Que se nada não, bebê Que se nada não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só me faz sofrer E, tipoá não, bebê Chora, chora Só me faz sofrer Quero ir embora Amor, bebê Já está lá fora Quero ir embora Chora Você foi a culpada desse amor se acabar Você que destruiu a minha vida Você que machucou meu coração me deixou chorar E me deixou o peito sem saída Estou indo embora agora, por favor, não ir embora Porquê? Porquê? Porque o homem não chora, chora, chora Estou indo embora agora, já achava Chora, minha senhora, chora por mais Estou indo embora Por favor, não ir embora Porquê? Porque o homem não chora Estou indo embora agora, a mamãe já estava fora Porquê? Porque o homem não chora Porque o homem não chora, chora, chora A mamãe já estava fora A mamãe já estava fora Porque o homem não chora O homem não chora O homem não chora Ai, chora, chora Chora sim Chora por mais A gente vai embora A gente tem um reportório muito diversificado Tem que ser E é muito agente Muito obrigado Bom ano Bom ano novo Obrigado Puderes querer que eu seja discutido? Olha aí Olha aí É uma dança que soa com uma telefonia A ficana bonita A ficana bonita também quis roubar É uma dança que soa com uma telefonia A ficana bonita também quis roubar Nem dança por aí numa bola e qualquer Para as festeiras maladas que a vida nos dá Vem dançar por aí numa bola e qualquer Para as festeiras maladas que a vida nos dá Vamos lá A ficana A ficana A ficana A ficana A ficana Vem dançar Vem voar Esta noite Vem dançar Vai chorar Vamos lá A ficana A ficana A ficana A ficana A ficana Vem dançar Vem voar Que essa noite Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar As quenteiras maladas que a vida nos dá. Vem a força e o favor é porque As quenteiras maladas que a vida nos dá. Vem pular teu copinho, vem chute e amei. 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 Africana, 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 vem dançar, vem pular. E essa noite vem lá pra falar. E africana, 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 vem pular, vem dançar. E essa noite vem pular, vai chorar. Ela dança, que zoa com muita euforia. Ela dança, que zoa com muita euforia. A brinhará bonita também, que zoa. Ela dança, que zoa com muita euforia. E essa noite vem pular. E essa noite vem pular. Vem pular teu copinho, vem chute e amei. Nossa vida é confunda e o dia se vai Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Esta noite vem matada Paixonada Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Esta noite vem matada Paixonada Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Esta noite vem matada Paixonada Africana, africana, africana Vem dançar, vem voar Vem dançar, vem voar Esta noite vem matada Paixonada Africana, africana Vem dançar, vem voar Boa Muito obrigado Obrigado Sim senhor, obrigado Boa Boa Ai vida minha maturada Então agora, um braço para o ar, outro braço para o ar, um lado, outro, um lado, outro. Lá, 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 lá. Eu me di mal de aranha, perdida na badeira, Na terra em que o tio nasceu Lembro-me de mim Cantava sozinho E sonhava que o tio ia ser Sonhava de cantor E cantiga de amor Com a força de Deus Desceu Nessa pequena banha O inimigo é meu E hoje a cantar Em cada canção Acabou-me de um lugar O meu coração Criança-te morri E homem sou E nada dou E hoje a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me vi nascer Não vou decorar Aquele cantinho E o quê? E sonhava que o tio ia ser E o som dos meninos E, 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 e... E, 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 e... Obrigada. A minha vida já quis, eu sempre fiz, mas é a vida que eu descobri, e tu dizes o amor, mas como cantor, a vida é porque eu te vi. Se eu pudesse contar, eu vou sonhar, para ir ao meio, podem crer, e aquele menino. Eu nunca ia ser, e hoje é cantar, e aquela canção, eu deixo tocar, e o meu coração, criança que fui, e homem que sou, tem nada a dor. E hoje é cantar, eu não posso esquecer, aquele lugar, o meu nascer, não vou recordar, aquele cantinho, e os sonhos que, os sonhos que devido. Viva Valho! Veja, enxupir a Simão! 35, 146, é isso? E hoje é cantar, não posso esquecer, aquele lugar, o meu nascer. Those largas, daquele ferrinho, os sonhos que devido. Vamos ouvir! Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E hoje a cantar Eu não posso esquecer Aquele lugar De vir a ser Então vou acordar Aquele meu rio E o quê? E os sonhos de amigo Então pessoal E agora eu quero saber uma coisa Será que está pensando em mim? Sim ou não? Sim ou não? É dentro desse amor Morrendo de um saudade Mas o deixou apagada O sol já destruiu O sol não foi embora Pensaram sem chora É bem assim que eu estou Eu sei sair Me vejo em cada roxo O sol não é eu amar A luz do meu pensar Está me deixando louco Está me deixando louco Quero-me embora Será que está pensando em mim? Sentir o que eu estou Sentir o que eu estou Vamos lá Terão estar pensando em mim? Sentir o que eu estou Sentir o que eu estou O sol não é eu amar O sol não é eu amar O sol não é eu amar Eba Eba Beijinhos de nada para Luxemburgo O sol não é eu amar Então a passagem de Ana em Portugal Sentir o que eu estou O sol não é eu amar Não é eu amar O sol não é eu amar Morreram de saudade A que se apanharam O sol do inspetor O sol demora Pensar alguém que chora É bem assim que eu estou Você está em mim Me vejo em cada rosto O sol do meu orar A luz do meu pensar Dá-me a chance um pouco Ou seja, será que está pensando em mim? Sim ou não? Sentiu-me consigo Será que chora para dormir? Ouvi-te ouvi-o-vindo Será que está pensando em mim? Sim ou não? Sentiu-me consigo Será que chora para dormir? Ouvi-te ouvi-o-vindo Beijinho grande madrinha Beijinho do oliviano Beijinho do oliviano Zyra xa bem-zamei Zydiu e do pico Zyra xora zagumi Ouvi-me um grito, o que será que está pensando em mim? Sim, filho, me fico, será que chora para mim? Ouvi-me um grito. Agora, meus amigos, deixem-se estar, deixem-se estar, podem continuar a dançada. Uma mão para o ar, outra mão para o ar e agora assim. Isso mesmo! Valeu! Os salas e cigarros Para andar na caravana Com os seus filhos ao lado Tanto, tanto e sempre dançando E sinto-se a meio orgulho No povo da minha tia Vim a cantar, cantando e sempre dançando E sinto-se a meio orgulho No povo da minha tia Vem, diga-me ser honrado Este é o meu filho de cima Este é o meu filho de cima Ai, é tu filha Vem, filha, descanso a caída A narra, saia e feira Para ganhar a sua vida Ai, é filha Filha, filha, descanso a caída A narra, saia e feira Para ganhar a sua vida Vem, filha, filha, filha Olê, olê Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Olê, olê Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana Tu gostavas de ser cigana E vem cantando, cantando, sempre dançando E tem que saber o amor, como a minha filha E vem cantando, cantando, sempre dançando E tem que saber o amor, como a minha filha Bé, olá! Bé, olá! La, 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 la... Olha aí! Olê, olê, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. Olê, olê, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana, tu gostavas de ser cigana. E vem cantando, cantando e sempre dançando E senti o tamanho do amor, o povo é minha guia E vem cantando, cantando e sempre dançando E senti o tamanho do amor, o povo é minha guia